Amigos Ligados do 6 Round está no ar a edição de número 363 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre o MMA, Renato Rebelo como sempre abrindo alas e essa semana trataremos de um mês tenso, um mês tenso, porque está confirmado, quase 100% confirmado, que teremos aí numa janela de 30 dias ou alguma coisa do tipo, em ação Alex Potan, Gilbert Durinho e Charles Dubronx, o creme de la creme do potencial brasileiro no MMA, e aí? Será que vamos chorar? Será que vamos rir? Será que o UFC Rio, que terminou com duas derrotas de brasileiros em disputas por cinturões, será vingado? E teremos, o UFC Miami será o novo UFC Rio, será que é um casamento bom para o Charles? Quero saber isso aí com o time caseiro completo, começando por ele, o desertor Lucas Carrano, que viaja amanhã, terça-feira, dia 31, é 31 ou já é 1º de fevereiro? Agora eu fiquei na dúvida. 31, amanhã é 31, mas o voo é de madrugada, então vai, qualquer dia que você falar vai dar certo. Então tá bom, o Lucas Carrano está voando para o Bahrein, voltará a trabalhar no Brave, abandonará o sexto round, ao Léo, né, a míngua. Ah, o cara que você vai contratar no meu lugar chama Léo? Deixando uma terra arrasada aqui, né, não quer nem saber os que ficam, que choram, né, mas ele está indo procurar o melhor para ele, já que o melhor não é no sexto round, né, ele deixou isso bem claro que não gosta da casa, não gosta das pessoas e muito menos do público. Como vai, Carrano? Fala, depois, pô, mais uma vez, né, você está fazendo o possível para que eu chegue, as pessoas fiquem vigiando o meu avião lá no flight track para ver se vai dar tudo errado, né, é impressionante. Já, eu estou pensando em ligar e meter uma ameaça de bomba nesse voo. Pô, pois é, chegar e falar que a ameaça de bomba está partindo de mim, né, inclusive, para eu receber, fazer uma visita lá no próximo temporada do aeroporto Área Proibida, vai estar eu lá, o Anderson, que é o farejador, vai estar me entrevistando lá e tentando descobrir se eu estou levando, uma bomba. Mas, é isso, assim, felizmente, as coisas estão caminhando, a gente, daqui a pouquinho, está rumo, mas semana que vem, estou no podcast normalmente, vocês não vão nem sentir a diferença, só realmente... Pois é, fala para mim que vou ter que trabalhar que nem um cachorro essa semana. Provavelmente, mas a única diferença vai ser que é o contrário daqui de Divinópolis, que não para de chover desde novembro, lá não chove tanto, então, pelo menos, não vai ter esse barulhinho legal de chuva aqui. E, para quem é gordo, parece um barulhinho de frango fritando, né, gostoso para dormir e tal, mas não vai ter isso, não. Credo. E temos ele também, o Anão de Niterói. Que papo é esse, André? Quer dizer que você é mais baixo do que eu, no final das contas, e descobrimos toda a verdade de que o verdadeiro anão desse podcast não é Renato Rebelo, que tem muitos, tem ótimos 1,76m de altura, dependendo do tênis, e é você. Como vai, meu querido galã? Pois é, meu amigo, tudo bem, beleza, beleza, Luquita, nosso viajante. Nossa odalística, né? Nossa odalística preferida, peluda. É, um abraço para todo mundo aí que está ligado com a gente aqui no podcast. Pois é, rapaz, descobriram, descobriram, Renato, descobriram que eu tenho 1,49m, infelizmente, fui desmascarado, né? Cara, eu me divirto, cara. Essa montagem, a última montagem que o moleque fez, que o Gustavo lá do Vai Morrer fez, com o Caio Borralho, cara, ficou tão boa que até eu duvidei, falei, caralho, será que eu sou desse tamanho, né? O Caio é desse, mas é engraçado, cara, é engraçado. Agora, é complicado, né, cara? Eu tenho 1,80m, o Carlão Barreto tem, porra, sei lá, 1,96m, 1,95m, o Minotauro tem quase 1,92m, eu acho. Irmão, não tem como, cara. É torre gêmeas ali, eu fico igual um boneco e acabou que virou essa lenda. Não sou eu que sou pequeno, galera, os caras que são gigantes, porra, dá esse desconto aí. É, pô, o André dá um desconto, né, quando eu falei sobre o Carrano, não teve papo, eu virei anão por maioria de votos, né? Mas aí é o quê? É a questão do personagem, né? Eu ninguém respeito, as pessoas vão simplesmente ignorar. Agora, pô, vagabundo vai maledizer Carlão Barreto, lenda, histórica, Minotauro, porra, um dos maiores nomes da história do esporte, ninguém vai falar mal. Agora, quando é o Lucas Carranto, não foda-se esse cara, o Renato é anão mesmo, e o problema foi esse. E na primeira montagem que fizeram lá, que foi o UFC que fez, a Evelyn tá maior que eu ainda. Só pro UFC que fez, né? Ela tá maior que o Demian. Ó, pessoal, um recado importante pra vocês, porque essa semana, na quinta-feira, temos um quadro novo pros membros do canal, que vai ser uma versão do podcast. Então será um podcast com causos, histórias de bastidores vividas por mim, pelo André, pelo Carrano. Todo mês vai ter um diferente, e nesse primeiro mês, na quinta-feira, vai ser o André falando sobre a estreia no UFC Brasil, como é que foi liderar uma pesagem, os erros de bastidores, foi xingado, quase apanhou lá do presidente do UFC Brasil. Então toda essa história bacana e gostosa, os membros do canal vão conferir na quinta-feira, beleza? Vamos ao assunto desse podcast. Em janeiro, com o nome é Greg, deixa por exemplo, tá lutando? Eu vou estar sentando a dona primeira filha, esperando que um dos dois vão vir. Pode vir, irmão, mas vem online, que o pai tá pronto. Bom, meus queridos, o Dana White, o patrão do André, anunciou na última sexta-feira o seguinte, que o UFC 287, do dia 8 de abril de 2023, que será... Ué, é Miami, né? Aqui no Sherdog, tá em Brooklyn, Nova York, não, mas vai ser... É, eles não oficializaram ainda qual vai ser o local, não, mas possivelmente é Miami mesmo, mas não falaram exatamente onde vai ser, não. É, enfim. Dia 1 de abril, 287, terá Alex Poatan Pereira versus Israel de Assane pela quarta vez, segunda vez no MMA, é revanche imediata. E a luta com o principal será Gilbert Durinho versus Jorge Magidal, os dois moram lá na área, o Magidal também. Finalmente saiu uma luta de três rounds, então temos Durinho e Alex Poatan. Eu, na minha opinião, ambos são favoritos, porém, entretanto, todavia, nas casas de apostas, Israel de Assane abriu como favorito, tá? Contra o Poatan, apesar de já ter perdido três vezes. E, no mês seguinte, em maio, segundo o próprio Benio Dariush, entrevista ao Shmou, o que seria Shmou Carrano? Ele é um repórter personagem, né? Mas Shmou é tipo bobo, bobão, alguma coisa assim, né? É mais ou menos isso. É tipo, não tem muito uma... É tipo assim, um cara... É bobão, é tipo isso. É o repórter bobão, né? É o personagem que o cara faz. E o Dariush disse, é o Shmou que vai... O UFC tá pra anunciar a luta dele com o Charles do Bronx em maio. E aí, não vai ser main event de pay-per-view e também não vai ser fight night, então presumo que sejam três rounds também. Fiz até uma resenha sobre isso no sexto round. Mas eu quero saber de vocês. A gente vai ter aí, um mês seguindo do outro, uma janela curta, Poatan, Durinho e Charles do Bronx. Adversários, Adessânia, Magidal e Beneil Dariush. E aí? A gente pode ter aí uma vingança do UFC Rio de Janeiro, em que o Davidson e o Glover perderam, e todos os brasileiros são franco favoritos. Ou, calma lá com o barro, que o Andorra é de santo, porque tem gente, né? Nenhum desses aí é molezinha. Talvez o Magidal seja o mais zebra, mas nenhum deles aí é molezinha. E os desafios são sérios e intensos. Cara, captopril de barra da língua, viu? Porque a pressão vai bater três dígitos. Que nem você falou, eu concordo. Acho o Magidal, entre todos esses, o mais... Não vou falar tranquilo, mas a luta em que há um favoritismo mais claro e absoluto. Uma vitória do Jorge Magidal sobre o Gilbert Durinho me deixaria muito mais surpreso do que uma vitória do Adessânia sobre o Poatan e do Benio Dariush sobre o Charles do Bronx com o detalhe claro de que eu acho que os dois brasileiros ainda são favoritos. Eu discordo um pouco das casas de apostas. Acho que, pô, mesmo que fosse para fazer uma luta muito equilibrada, pelo menos um ligeiro favoritismo, um empate nessa precificação. Acho que eles deram uma vacilada aí. Mas, enfim, vai ser... O público vai ter que ficar, cara, controlar, porque não vai ser fácil. Duas no mesmo evento, eu acho que até estatisticamente a chance da gente sair com 100%, ela não é tão boa, porque é isso, né, cara? Você vai... Não, mas é até a questão de matemática mesmo, cara. Você rola os dados muitas... É, como eu falei, acabei de falar, são três lutas muito equilibradas. A do Durinho, talvez, a menos equilibrada entre todas. Então, basicamente, está jogando a moeda para cima. É jogar a moeda para cima e ela cair do mesmo lado três vezes. Pode ser que alguma coisa aí dezebra, a gente não sabe qual, eu não arriscaria aqui, mas eu fico... Não arriscaria aqui, irmão? A gente está aqui exatamente para arriscar. É, porra. É, não arriscaria. Cara, eu estou... Ontem até o pessoal fez uma associação, foi até a galera que acompanha a NFL, e MMA, né? Porque o Patrick Mahomes, que é um dos melhores quarterbacks hoje da NFL, ele tinha perdido três vezes seguidas para o Joe Burrow, do Cincinnati Bengals. E aí, ontem, ele ganhou, pela primeira vez dele. E aí, o pessoal foi e postou uma foto do Adesanya com o Poitão e falou, ó, perdeu as três primeiras, mas vai ganhar a quarta agora. E aí, eu fiquei, porra, com a pulgaia atrás da orelha, e falei, será que a gente vai ver esse roteiro? Ah, pô, azedou, hein, André? Então, putz, o Patrick Mahomes azedou essa luta. Putz, já vou... Mas eu fiquei com a pulgaia. Mas vou te falar, real, se fosse assim, se fosse para eu apostar em alguém desses que poderia dar ruim, eu acabaria indo no Charles. Eu acho que o Poitão, a probabilidade dele bater... Não sei, cara, eu não confio que o Adesanya vai estar mentalmente forte o suficiente para... Pô, tô falando isso aqui. Eu tô falando só coisa para queimar a minha língua, mas eu não confio que ele vai estar mentalmente forte o suficiente para poder se recuperar. É uma... Ele vai ter que escalar o Everest, brother. Três derrotas seguidas. Ah, foi só uma no MMA e ele estava ganhando a luta, mas são três derrotas seguidas. Ele... O maluco tatuou a testa, cara. Se isso aí não é... É uma pessoa que perdeu... É que nem um relacionamento, né? Quando termina e uma das pessoas perde esse término. Claramente, quem perdeu esse término de relacionamento aí e fez uma tatuagem para tentar esquecer o ex foi o Adesanya. Ô, Carlos, você tem alguma tatuagem? Não, não tenho. Faria? Não, eu sou... Pô, eu sou muito de lua, brother. Eu não tenho... Eu não consigo fazer nada que vá... Eu fico meio bolado de colocar alguma coisa e ficar com ela o resto da vida porque o mundo de ideia é muito rápido. Entendi. E aí, André? O que você acha? Temos três lutas. Você, ao contrário do Carrano, crê em 100% de aproveitamento. E se não, onde é que você acha que está o elo mais fraco aí? Onde a gente pode sofrer desses três caras bem populares? Sem dúvida, os dois mais populares do Brasil no momento, que é a Poitão e o Charles. São três lutas difíceis, né, cara? São caras, assim, de altíssimo nível. Eu acho que dessas três, quem tem a tarefa menos difícil é o Gilbert, o Durin, que eu acho que tem mais jogo para vencer o Masvidal que o Masvidal tem a oferecer para o Gilbert, tá? Então, eu acho que essa é a mais... É a mais tranquila entre as lutas. Não estou dizendo que é fácil, não. Não tem muita fácil. É, André, olha só. Você que é amigo do Durinho lá de Niterói e tal, o Durinho meteu um papo de que assinaria contrato que não ia botar o Masvidal para baixo, que é só trocar e tal. Pelo amor de Deus, né? Nossa senhora, pelo amor de Deus. Esquece isso. O risco maior dessa luta é o seguinte, o Durinho, ele mesmo tem dito isso, eu concordo, ele tem que atropelar os caras para ter uma próxima chance ao cinturão. Então, o que me preocupa um pouco é ele, esse ímpeto de atropelar o Masvidal e acabar sendo surpreendido. Mas eu acho que num dia normal, situações normais, cara, eu aposto no meu dinheiro fácil no Durinho, acho que um lutador muito melhor que o Masvidal. Mas eu acho que tem que trocar a mão, tem, claro, vai trocar a mão, mas se tiver que derrubar, botar para baixo e pegar, eu acho que ele não vai se furtar em fazer, não tenho dúvida disso. Essa história de assinar contrato que não pode derrubar é brincadeira, eu duvido que ele assine uma coisa dessa. Durinho é um cara muito inteligente, sabe, que conhece da categoria, conhece do momento dele, então eu acho que isso é mais para, como a gente costuma dizer, é mais para vender jornal, assim, para criar uma historinha. Agora, cara, o Poatan, a The Sun, aí depois, na ordem, eu acho que o Charles Oliveira contra o Dariush, é uma luta difícil para ele, mas eu acho que o Charles tem todas as condições de vencer também o Dariush, acho um lutador mais completo, apesar do Dariush ser bem completo, eu acho que o Charles tem mais poder de nocaute, mais sangue no olho, e eu tenho gostado do que ele vem falando nas entrevistas, teve esse tempo de descanso para o corpo, para a mente, está com fome para disputar esse cinturão novamente, estive com o Charles, conversei com ele, eu acho que tem chances, mas acho o Dariush um cara mais perigoso para o Charles do que o mais vidal para o Durin. E aí, no topo da montanha do grau de dificuldade é o Adesanya e o Poatan. O Adesanya é um cara, é um gênio, é um gênio, então eu não duvido que ele tenha estudado as brechas, visto a luta e revisto e vá trazer coisas diferentes para o Alex. Ainda assim, acho o Alex favorito, mas acho que não vai ter vida fácil também, acho que o Adesanya vem com algumas respostas que ele não teve na primeira luta contra o Alex. Mas resumindo, acho que os três brasileiros com totais condições de vencer, com favoritismo, são três lutas difíceis, três pedreiras, mas eu coloco nessa ordem de dificuldade. É, cara, a ordem de dificuldade eu vou botar, acho que todo mundo aqui vai ser unânime que a luta mais tranquila, entre aspas, é mais vidal e Durin, porém, entretanto, todavia, é aquele negócio, o mais vidal é mais comprido, tem poder de nocaute, se trocar a mão francamente, o Durin pode cair, não pode dar mole, tem que ser pragmático, tem que ser estratégico, e assim, aproveitar que o mais vidal tem 38 anos, botar, se não conseguir botar para baixo, pegar, faça, porque não é tarefa simples, a gente viu o Demi Amaya não conseguindo direito manter o mais vidal no chão, então não vai ser passeio no parque também, acho que não, mas cansar o bicho, né, mais velho, eu acho que o mais vidal ele não tá mais compenetrado na carreira de lutador, você pega o Instagram dele, é só doideira viagem, quer curtir a vida, tá milionário, então cansar, bota contra a grade, clincha, faz o braço cansar, tira o poder de nocaute, fazer o que o Usman fez, é ver a luta do Usman, repete, ah, foi chato. Você sabe um ponto, só desculpa te interromper, eu tava pensando agora aqui, Renato, sabe um ponto que eu acho que o mais vidal é muito perigoso no pré-luta, ele é um cara que ele entra na cabeça dos caras, então o Durin vai ter que ter uma cabeça boa nas coletivas, ele é um cara que sabe jogar com o público, o público em geral tá a favor dele, então é um cara manhoso, além de ser muito bom de luta, tudo isso que você falou, é um cara manhoso, o cara que tem que tá ligeiro. Ô André, eu falava isso do Otman Azeita, que hoje, até tá no UFC também, na época que ele lutava no Brave, eu falava sobre ele, que é um, como ele é um, ele é um jogador que tem muito poder de fogo, mas pouca técnica, ele não é um cara muito técnico, ele bate pesado, tem muita vontade, vai pra cima e tal, o Masvidal até bastante tem ali sua qualidade, obviamente, não compara, mas ele tenta sujar a luta o máximo possível e transformar a briga de bar, isso até se você for olhar de um ponto de vista estratégico e inteligente, por quê? Se o Masvidal entrar pra fazer uma luta estudada, técnica, variada, com variação, mudando de nível e tal, contra o Durinho, a chance dele ganhar é 20%, 15%, sei lá, se ele transforma o troço em briga de bar, a chance dele aumenta, então na verdade, o que ele tá fazendo, tentando sujar a luta, tentando entrar na cabeça do cara, tentando fazer isso, é aumentar a possibilidade dele de vitória, então nem isso eu acho também que seja só porque ele é um treslocado, embora ele seja um pouco sim, mas é mais uma questão até de transformar a luta em algo um pouco melhor pra ele e é nesse ponto que eu acho que o Durinho pode falar isso à vontade pro Masvidal achar que tá funcionando, mas tem que chegar lá e tem que fazer o joguinho, o grego, estratégia, tem que fazer o jãozinho com arroz e tal. Eu concordo que o Masvidal faz isso e é capaz, eu só não acho que vai funcionar com o Durinho e assim, porque em primeiro lugar, já não é uma luta que o Masvidal queria, ele não tá com fome, tesão de lutar com o Durinho e a recíproca é verdadeira, o Durinho é uma das maiores lutas da carreira dele contra um nome grande, uma luta favorável pra ele, então eu acho que a motivação de ambos é diferente pra esse evento. Acho que o Masvidal, sinceramente, se ele perder outro, de repente ele até para, sei lá, mas o Durinho não, o Durinho ele tem todo o compromisso com ser campeão e tal, então acho que assim, é um casamento muito favorável pro Durinho, se o Durinho for esperto, inteligente, ele geralmente é, ele geralmente é, não, ele é um lutador inteligente, faz o jogo, bota na grade, cansa o cara, entendeu? Se ele estiver mais preocupado com o resultado do que exatamente atropelar, como o André disse, eu acho que pode ser até uma noite tranquila e ele consegue atropelar lá pro terceiro round, alguma coisa do tipo, né? tem o risco de trocar a porrada com o Magidão, Magidão nocautear, sempre tem esse risco, mas não existe luta nesse patamar sem risco, acho que o Durinho bem favorito. Agora imagina ele atropela no primeiro round, bota pra baixo e pega, que delícia. Aí melhor ainda, aí é... E o detalhe, vai ser um dos três rounds, né? É, vai ser o três rounds. Isso é importante também, porque não vai ter aquele tempo extra pra cansar caso precise, assim, dá pra cansar em três rounds? Claro que dá, mas não é a mesma coisa de cinco assaltos em que você tem uma dilatação ao maior de tempo que favorece esse tipo de estratégia. É, se ele botar pra baixo e pegar, ele tá quase estair o shot na mão, né? Eu não duvido que ele mate o Magidão rápido, tá? Se ele vier, que nem ele veio contra o Neil Magne, meu amigo, um abraço. É, e como não são, não tem uma margem de cinco rounds, ele vai poder jogar mais energia nesse começo. Interessante, é uma luta interessante. Agora, em segundo lugar, em grau de dificuldade, eu acho que é o Poitão e a Desânia, e aí eu explico porquê. Ih, concorda comigo então? Não, eu explico porquê. Porque assim, se a Desânia e Poitão nunca tivessem se enfrentado e fossem se enfrentar pela primeira vez, eu botaria em maior grau de dificuldade porque eu concordo que a Desânia é um gênio, tá? Ele é completamente fora da curva em todos os sentidos, tá? Desde o físico, genético, técnico, mental, ele realmente é um baluarte dos esportes de combate, tá? Só que é um jogo mental, é um jogo psicológico e assim, não dá para você se esquivar da carga emocional e de toda uma história de um passado. Eu acho que isso está muito contra ele, muito contra ele. Ele sabe que o cara sempre arranja um jeito de vencer ele. Ah, lutou bem, deu knockdown, perdeu, entendeu? Ele sabe que o cara sempre arranja um jeito de vencer ele. Ele tem medo daquela mão esquerda. Ele, assim, isso pesa. Então, para mim, não é uma luta 50-50 por causa desse fator emocional. O Adesane é de carne e osso. Ele não é uma inteligência artificial programada. Se eles estivessem lutando, repito, pela primeira vez, para mim seria a luta mais difícil. Porém, não é. É a quarta. Então, a dúvida, o pensamento, a auto-sabotagem vai existir em cada minuto da vida do Adesane até essa luta. E do outro lado, o Poatan está confiante. Ele sabe que tem que trabalhar algumas coisas, tipo a luta agarrada que pegou ele de surpresa, mas ele estava com a mão lesionada. Então, ele tem como fechar... Tipo assim, o Adesane venceu dois rounds com a luta agarrada. O Poatan sabe disso e tem como fechar esse buraco até abril, né? Porque a diferença entre eles na luta agarrada não é tão grande. É só uma questão de fortalecer o setor como o próprio Glover queria. O Glover não queria que eles tivessem se enfrentado porque o Poatan estava com a mão machucada. Então, assim, eu acho que é óbvio que é uma luta difícil, é óbvio que o Poatan tem que estar no auge da forma física e técnica dele, mas eu acho que o fator emocional vai pesar. Então, eu acho que é a segunda luta em grau de dificuldade. Por isso que, para mim, o Poatan é favorito. Agora, Charles e Dariush, eu não quero repetir o que eu disse na minha resenha de ontem, né? Eu só quero botar um ponto aqui para vocês. Eu acho o Dariush uma luta muito igual para o Charles. Muito igual. Eu acho que eles são lutadores muito equivalentes e talvez a maior diferença seja na agressividade, na letalidade e na propensão a risco. E tudo isso é do lado do Charles. O Charles é um lutador muito mais ousado. Agora, por outro lado, o Dariush também é mais estratégico, frio e paciente. Isso pode ser bom para um, pode ser bom para o outro. Agora, tecnicamente, eles são muito equivalentes, né? Ah, o Charles tem mais finalização, claro, né? O jiu-jitsu do Charles é um pouco melhor, mas o Dariush é um faixa preta de altíssimo nível, formado pelo Romulo Barral. Nunca perdeu uma luta de MMA no chão, com a exceção do Michael Chiesa, que hoje é um rest da categoria de cima. O Charles já perdeu mais lutas no chão no MMA do que o Dariush. O Dariush é muito difícil, a gente viu contra o Matheus e o Ganrotz, que é um baita de um wrestler barra grappler, não arranjou nada com o Dariush. Tiago Moisés não arranjou nada com o Dariush. Carlos Diego Ferreira, todas as faixas pretas bons, não arranjaram nada com o Dariush. Eu acho que eles tendem a se anular nesse setor, porque não tem uma disparidade técnica. Ah, o Dariush, o Dustin Poirier também é faixa preta de jiu-jitsu. É, mas o Poirier, ele tem uma tendência muito clara na carreira dele, que é evitar a queda dando as costas. E foi exatamente por isso que o Charles e o Habib finalizaram ele. Então, ele tem um ponto de vulnerabilidade em relação ao Charles que o Dariush não tem. O Dariush não tem esse cacoete. E o wrestling dele também, ele treina com um cara que foi duas vezes campeão da NCAA, é muito difícil botar ele pra baixo, ele defende muito bem queda, ele derruba muito bem também. E em pé, cara, são dois caras formados pela chutebox, né? O Dariush treina com o Rafael Cordeiro há mais de 10 anos. O Rafael Cordeiro é um dos pilares da chutebox, que é a filial do Diego Lima, que formou a trocação do Charles também. Eu acho que eles têm a mesma altura, eles têm basicamente a mesma envergadura, eles têm a mesma idade. Tem uma questão no momento, né? Que o Charles sofreu um baque, um trauma da perda do cinturão. E o Dariush vem de oito vitórias seguidas, não perde há quase cinco anos. Eu acho ele uma luta muito equivalente. E são só três rounds, é tiro curto. O Charles não pode estar focado no Islam Mahashev, não pode estar focado no Tareushat, ele tem que focar no Dariushat. Ele não pode dar o Dariushat como protocolar, porque é uma luta difícil que qualquer errinho, qualquer noite mal dormida decide. Então, acho que é do grau de dificuldade entre essas três, na minha opinião, é a maior. Por favor, me corrijam se eu estiver errado e deem os seus adendos aí. Vai defender o ponto de vista aí, André, porque eu estou no barco aí do Renato, já puxei a fila, pode defender seu ponto de vista. E principalmente, se puder ofender o Renato pessoalmente, esquecer o tema, partir mesmo para a ofensa pessoal, melhor ainda. Olha, eu concordo com tudo que você falou, eu acho que se equivalem, ok, mas ainda assim, eu vejo o Charles um lutador melhor que o Dariush. É só olhar as performances dos dois. Acho que olhando as performances dos dois, eu vejo um Charles mais letal do que o Benil, sabe? Eu não vejo, eu não consigo enxergar esse perigo tão grande, é muito bom, é muito bom, mas eu acho muito difícil o Benil ter um poder de nocaute, um poder de fogo que vá, de repente, levar o Charles a knockdown e chegar e jogar por cima e pegar, por exemplo, como o Mahashev fez. E eu acho que o Charles, depois do que aconteceu na luta dele com o Mahashev, com certeza ele reviu muita coisa do jogo, muita coisa da estratégia dele. Ele deu entrevistas, falou que aconteceram coisas, aconteceu uma coisa antes, enfim, aconteceu uma coisa antes, não, aconteceu uma coisa que levou àquele ponto e tal, eu não sei o que é, ele não falou o que é, mas eu desconfio que tenha alguma coisa a ver com estratégia de luta, porque ele foi do mesmo jeito que foi contra todos os outros, contra o Mahashev e aconteceu o que aconteceu. Então eu acho que esse ponto ele vai mudar, eu acho que essa adaptação pode fazer diferença na luta entre os dois, entende? E não se enganem se a gente tiver uma luta que vá para a decisão, cara, de tanto equilíbrio, como você disse. Então, você trouxe o ponto de preocupação minha, eu vou te falar qual que é a minha grande pulga atrás da orelha com essa luta. Basicamente, eu acredito que se a luta terminar antes do fim do terceiro round, e isso é uma outra coisa importante também, luta de três rounds é sempre uma merda para perder na decisão, porque às vezes basta dois vacilinhos que você der em dois rounds que forem parelhos, a luta foi para os passos. Mas eu acho que se for, por exemplo, um nocaute, vai ser em favor do Charles. Se rolar uma finalização, eu acho que seria em favor do Charles, embora o Benny defenda muito bem em finalizações, mas pode acontecer, principalmente às vezes se tiver um knockdown, uma coisa do tipo assim, abre muito caminho. Agora, meu medo maior é uma luta na decisão. É o Deryush, o Charles, às vezes, começar ali meio devagar, sabe, aquele esquema, tudo, e aí, pô, já foi um round embora. Aí sobram dois, você tem que ganhar os dois, porque senão, qualquer vacilinho, às vezes o cara te segura na distância, faz alguma coisa, consegue uma quedinha, acabou. Meu medo maior para essa luta é isso, é essa combinação de uma luta de três rounds com a possibilidade de ser uma luta na decisão em favor do Deryush. Mas se tiver um knockdown, se tiver a finalização, eu acho que a probabilidade de ser em favor do Charles é muito maior. Ele tem bem mais poder de decidir lutas do que o Deryush, embora ele também tenha, mas eu acho que contra um lutador do Cali e do Charles, isso não se conquistaria. É, eu acho, isso é o que eu acho, tá, gente? É o que eu acho que vai acontecer. Eu acho que o Charles vai voltar mais grappler na próxima oportunidade já contra o Deryush. Eu acho que ele vem mais grappler do que strike. Eu acho que se ele botar a mão no Deryush, mão dura, botar para baixo, pegar, botar para baixo, eu acho que ele pega, sabe? Eu acho que a gente vai ver um charlinho mais jiu-jiteiro, botando para jogo o jiu-jitsu que fez ele ser o recordista de finalizações do UFC. Eu acho que ultimamente ele estava muito apaixonado pelas mãos, sabe? Eu acho que isso pode fazer diferença a favor dele, a favor do Charles. Mas é uma luta duríssima, com certeza. Bom, vamos lá. Então, beleza, né? Tem duas lutas muito difíceis, uma mais tranquila, que não é tão tranquila assim, mas eu quero saber. É menos difícil, né? É menos difícil. É difícil para caceta também, mas é menos difícil. Quero saber de vocês os dois cenários. E se a gente vencer todas, Durinho, Poatan e Charles do Bronx vencerem todas? Teremos um segundo semestre para o Brasil estelar, né? E aí, qual é a projeção se 100% e qual é a projeção se perdemos todas? 0%, André vai ser demitido, né? Vai voltar a trabalhar com contabilidade em Niterói e eu provavelmente vou fazer o... Sei lá o que eu vou fazer. Vou... Sei lá. Vou limpar a rua aqui em Campinas. Por favor, digam. Cara, pois é. Pensando nesse cenário extremo aí da gente ter ou 100% de aproveitamento ou 0%, eu já tinha deixado claro antes que eu acho que vai ser algo meio ali no meio termo. Mas, considerando, se for 100%, é papo da gente terminar 2023 como um dos grandes anos da história recente do MMA no Brasil. Você vai ter um campeão extremamente popular no Alex Boatã, um cara que bateu um campeão dominante por duas vezes que limpou, varreu o Adesanya. Ia ser uma daquelas histórias para colocar o nome do cara na história. provavelmente ele já ia começar a olhar ou para o Robert Whitaker ou até caso essa questão do Whitaker contratual não se resolva e tal, até lá, pensar em duplo campeonato. Eu não duvido que eles acelerem ele um pouco, principalmente dependendo de quem for o campeão àquela altura. E o Charles certamente também se vencer bem o Benel Deriucho, ele deve ser o próximo a lutar pelo cinturão, principalmente se for o Islamahashev a vencer. Se bem que eu acho que de qualquer forma, o Mahashev se ele perder para o Volkanovski não deve ter revanche imediata, ele vai ter que voltar e refazer o caminho. Eu acho que de qualquer forma o Charles colocaria muito bem e ele conquistou também uma popularidade muito grande até com fã dos Estados Unidos. Isso é interessante. Nos últimos anos ele virou uma estrela global não só brasileira. Para o Durinho acho que também significaria um title shot, poderia enfrentar aí o vencedor de Usman e Leon Edwards para o final desse ano. Principalmente se for o Leon Edwards acho que a chance dele inclusive aumenta bastante. É um casamento que é bem mais favorável. pensando no pior cenário aí, meu amigo, olha, para o Charles seria terrível uma segunda derrota seguida ele ficaria naquela posição incômoda de estar grande demais para enfrentar o pessoal que está vindo muito da parte de trás do ranking e numa fase que não é boa o suficiente para poder pegar quem está ali nas bicas de disputar o cinturão. É uma situação incômoda. O próprio Durinho por exemplo chegou a ficar, né? Era um cara que estava lutando o tempo todo toda semana lutava e tal e ele teve de aceitar dar um passão para trás contra o Neil Magny para poder se recolocar de novo porque você fica no meio do caminho ali, nem lá nem cá que é muito complicado. É para o Durinho seria a última chance dele estar o cinturão teria ido para o Vinagre e para o Poatan ele precisaria talvez aí todo esse plano dele de pô, vou virar do campeão vou fazer não sei o que isso não vai rolar mais. Eu não acho que se ele perder para o Adesanya eles vão fazer uma trilogia provavelmente vão fazer o Poatan lutar mais uma ou duas vezes e aí quem sabe pensar em trilogia ele teria de reconstruir mesmo a caminhada nos pesos médios numa categoria bem diferente da que ele chegou isso é importante a gente notar também ele chegou num peso médio meio que arrasado e agora está rolando uma renovação ele teria de refazer esse caminho dele nos 84 quilos Então cara aproveitando esse gancho que o Karnan acabou falando do Poatan eu acho que um 100% deve enfrentar o Whittaker possivelmente porém o Whittaker já um tempo sem lutar e esse UFC é mais para frente mais para abril eu não duvidaria gente pode ser loucura minha aqui mas eu não duvidaria se estivessem trabalhando o Whittaker contra Timaev na categoria de cima eu acho que o Timaev não fica no 77 pelo andar da carruagem não tem luta anunciada para ele ele já lutou tem um tempo então já está na hora dele voltar não duvido que estejam armando o Whittaker e Timaev na de cima para verem quem vai ser o próximo contender falando um pouco do Durinho eu acho que vai depender eu acho que se ele mata o mais Vidal ele fica com o title shot na mão mas depende do que vão fazer com o Colby Covington e o Belal Mohamed porque se casarem essa luta entre os dois dependendo de como se desenrole a luta se for uma luta chata modorrenta o Durinho pode pegar um passe expresso para o cinturão mas dependendo do que aconteça de repente se um vence de forma contundente tem chance de disputar o título contra o vencedor de Camaru e Leon Edwards até porque o Edwards tem história principalmente com o Colby já se espetaram bastante também já discutiu com o Belal nas redes sociais enfim eu acho que a situação do Durinho depende menos dele e agora do Charles se vencer bem também tem grande chance de disputar o cinturão lá na frente fim do ano mas eu acho que também tem um ponto que não depende dele vai depender do tuf estão querendo fazer um tuf do McGregor com o Michael Chandler você imagina o McGregor para disputar o cinturão dos 70 quilos novamente entendeu então eu acho que vai depender um pouquinho desses casamentos do que vai acontecer eu acho que está um pouco fora das mãos aí do Charles e do Gilbert nesse momento mas dependendo do que aconteça eles têm chance de disputar o cinturão ainda final desse ano agora de um chance zero começando pelo Poitam aqui eu acho que ele sobe eu acho que não fica nos 84 quilos eu acho que ele vai remar na de cima agora que o caminho está livre do Glover que o Glover aposentou falando do Gilbert se ele perde para o Max Vidal ele dá um passo bastante atrás na carreira vai tentar mais uma corrida de cinturão mas vai ter que fazer lutas duras pegar uma galera chegando esses Rachmanov da vida o Michel Pereira da vida vai pegar uns rabos de foguete o UFC não vai dar mole para ele podem cozinhá-lo ali mas tem chance de disputar novamente cinturão tem mas fica bem mais difícil já o Charles ele está em uma posição melhor ele é primeiro do ranking mas eu acho que vão cozinhar também é difícil essa situação do Charles é muito difícil se ele perde para o Darius ele já lutou com todo mundo do topo eu acho que vai ficar numa situação parecida com o Gilbert vão começar a dar essa galera chegando esses Grant Dawson Fizievi vão dar umas pedreiras para ele também o Tsarukian esses moleques chegando não tem jeito se colocam em posição no ranking que vão ter que pegar essas pedreiras que estão um pouco mais abaixo do ranking para tentar usá-los de escada acho que a situação é mais ou menos por aí como é meu último podcast em terras brasileiras o Renato eu leio os comentários deixei nada irmão porra deixa eu ler cara sai para lá sai para lá vem não achei que eu ia conseguir pelo menos essa colher de chá não vai rolar não estou fora então lê você então maldito olha os membros né isso olha só temos algumas opiniões aqui meio que discordando da gente outras não olha o Juan Correa diante dos adversários espero três vitórias brasileiras mas entendendo que as lutas do Poitão e Charles são bem complicadas não tem como dar o favoritismo para eles não acha nem que são favoritos 100% Brasil no melhor estilo Pachequinho é Reginaldo Arraes é um misto de confiança pelo calibre dos brasileiros e um receio de derrotas do Charles Glovão e Daico torcida 100% dos nossos guerreiros mas eu achei que o pessoal ia estar mais confiante Davi Senna estou muito mais tranquilo em relação ao Durinho e Poitão do que pelo Charles queria que ele passasse sem susto pelo Darius mas se o Charles for Charles vão ser vários minutos de angústia outra coisa né vocês não estão esperando que seja tudo moleza né não é possível pois é Campari acho que o Darius tem um jogo muito parecido com o Mahaché veio o copo meio vazio para o Charles o cara chama Campari e faz a o trocadilho do copo meio vazio incrível Poitão e Durinho vão passar o carro o Leonardo Sacre vejo luta mais difícil para o Charles Poitão habita os pesadelos do Adesanya e Durinho está bem demais o Poitão para o Adesanya é tipo o Fred Kruger é o hater não tem condição o Ângelo Fusco está dizendo que vai dar bom o Igor Spat acredita em 100% Paulo Daguer estou achando que o Majidal vai amarelar inventar alguma lesão só consigo acreditar depois a pesagem dos dois aí tem outro no lugar imagina o Durinho finalmente feliz que vai pegar o Majidal acaba pegando o Geoff Neal puta merda o Geoff Neal pega o Rachmanov pois é Davi Piovesan está difícil não ser otimista estou me sentindo o anão de Niterói pachequismo puro maldito se for para ser pessimista para mim quem tem mais chance de perder é o Charlinho o Lucas Santos dizendo que o Charles Zariusha é o confronto que ele vê mais equilíbrio Alexandre Caetano acho que vai dar lá ele bom acredito que o trio sairá vencedor o Felipe Silva acha que o plano do Durinho Grappler se o Durinho for Grappler vai ser uma luta fácil o Eric Chandler diz que está bem confiante nesse time é acho que o pessoal no geral vai dar bom Simão Pedro vai dar bom rasbolinha acho que o Charles é quem tem que me deixa mais apreensivo devido ao Darius ser completo no Gil acho que é meio unânime aqui que o Durinho tem a missão mais tranquila ó o nosso Marcelo Oliveira do Fortaleza da Solidão dessa vez estou mais confiante Poatan mantém o título com dificuldade pois os dois se conhecem muito bem mas vence novamente Charles vence Darius e Gilbert atropela mais Vidal Felipe Pereira diz que mais Vidal é serviço dado para o Durinho baixo risco e alta recompensa ó calma Charles vai passar o carro segundo o MHRS o Gabriel Latorre Poatan acho que vai perder no chão Charles leva e Gilbert bem demais ó aqui um um discordando mas não temos muitas vozes diferentes não ó Durinho vai palitar o dente com mais Vidal segundo o Renan Arrimed ó só o Felipe Silva diz que o Darius acho o Darius favorito ó Durinho campeão ainda em 2023 Alisson Barreto o Zamasu Sama diz que o Charles é superior ao Darius em todas as áreas o Ed B 3x3 3x3 para o Esquadrão Brasileiro já o Jonathan RF algo me diz que os 3 vão perder aí pô amor de Deus aí vamos ter que vender paçoquinha no metrô gente já dizendo que vai ser chocolate o Breno diz que o Durinho vai ser excomungado da igreja de tanta maldade que ele vai fazer com Jesus nas ruas enfim bom tem um garoto aí que faz parte dessa nova safra que é inclusive da categoria meio médica categoria do Jorge Sampierre que eventualmente a gente pode puxar o tapete dele que é o William Agario Patorello pode anotar anota aí pessoal aqui no geral muito confiante mas temos que embalar essa edição do nosso podcast meu querido Carrano um grande abraço para você que estará viajando agora nessa madrugada sairá das operações do dia a dia no sexto round vai continuar né no podcast tem algumas resenhas aqui me ajudando mas não estará no dia a dia no chão da fábrica e eu aproveito esse peço o seu abraço da cobrinha mas aproveito para agradecer esses anos de parceria todas as nossas brincadeiras e personagens historinhas a parte trabalhar com amigos sempre foi um grande prazer uma honra sem dúvida uma das melhores se não melhor pessoa com quem eu já trabalhei na minha vida e agradeço todos esses anos de dedicação e parceria você independente de qualquer coisa fará muitíssima falta dizem que ninguém é insubstituível mas o amigo está o mais próximo disso possível mas vai ser por um motivo bom o crescimento da sua carreira e da sua vida então desejo tudo de bom para você uma lágrima do olho esquerdo do Renato primeira vez que o Renato chora na vida dele primeira vez que eu demonstro emoção na minha vida alguma emoção está precisando atualizar o filme o E do robô parece que deu problema não está funcionando legal fiquei até emocionado obrigado Renato valeu mesmo é um prazer eu já falei isso para você também e posso falar não é para virar rasgação de seda nem nada mas o pessoal foi de longe o melhor trabalho que eu já tive que mais me deu satisfação e realização tanto pessoal quanto profissional e por isso também que eu não vou não quero sair de perto eu quero sempre estar por aqui participando e curtindo com você é sempre bom reencontrar os amigos aqui a gente trabalha mas é meio entre aspas a gente acaba se divertindo quase tanto quanto trabalhando então obrigado o abraça cobrinha de hoje vai para o Damir Smagulov ele que tinha se aposentado no MMA tem aquela frase não existe aposentadoria que dura para sempre e nem nada mas o malucão se aposentou há duas semanas atrás eu acho falou não não vou me aposentar estou com problema grave não vou poder lutar mais não aí hoje mete um post no Instagram falando assim não porque eu estou com problema grave mesmo não vou poder vou me aposentar mas eu acho que eu tenho mais uma luta no meu contrato então eu vou fazer ela e aí pô então me ajuda a te ajudar aí né cara não é assim que funciona não está parecendo o técnico lá o Vitor Pereira porque a sogra estava doente mas só se ele ficasse no Flamengo só vale para um time não vale para os outros a doença é só no Corinthians é só no Flamengo só se ele ficar no Corinthians exatamente o Flamengo parece que pagou o tratamento médico todo aí da velha mas o da Miriam Magulov meteu o Vitor Pereira na alta então fica para ele o abraço da cobrinha esse nosso semana a gente não teve evento estarei a partir do próximo podcast já falando com vocês da outra metade do planeta Terra mas sempre com o mesmo falta de noção o português agora vai ficar melhor né porque para falar eu sei eu não sei escrever então vocês vão ter que arrumar outra coisa para poder me humilhar valeu um abraço e até mais é preciso contratar alguém urgente para que não caia sobre mim essa fecha de analfabeto funcional pois é porque eu também sou bem bem desatento então vamos contratar alguém para eu poder abusar psicologicamente emocionalmente por favor e André um grande abraço para você também tenha uma boa semana uma semana de trabalho teremos temos o abraço do Pachequinho? temos temos o abraço do Pachequinho dessa semana vai ser duplo vai ser para o Gabriel o Gabriel Mosquitinho que venceu o final do torneio dos 66 quilos é o novo campeão do LFA então Gabriel Mosquitinho Santos campeão peso pena do LFA bateu o Zé Delano foi uma luta entre brasileiros e a Júlia Polastri Júlia Saico Polastri campeão peso palha bateu a Argentina Brenda Gotig então são dois novos campeões do LFA na Rê esse fim de semana lá em Cajamar presencialmente então são dois atletas que em breve a gente vai ver no UFC aliás foi o sexto campeão peso pena todos os cinco assinaram todos os cinco perdão assinaram com o UFC e foi a quinta campeã peso palha todas as quatro também assinaram com o UFC então o destino deles vai ser esse são dois atletas que estão prontos então um abraço do Pachequinho vai para eles card do LFA para variar sensacional impressionante o trabalho de matchmaking dos caras o pau canta quem luta o LFA sabe que não vai ter vida fácil que vai pegar rabo de foguete que vai ter lutão então ontem não foi não foi diferente ontem não sábado né não foi diferente o negócio lá estão de parabéns e agora um abraço para a audiência vai para o juiz da CAB MMA para o Rafael que me parou na arena no sábado falou cara estou sempre ouvindo podcast de vocês muito maneiro e tal deixou a bola do nosso programa de vocês aí eu falei boa Rafael obrigado então segunda-feira estou te mandando um abraço do Pachequinho obrigado valeu então Rafa valeu irmão parabéns pelo trabalho na frente da CAB MMA vocês fazem um trabalho primoroso muito sério e muito competente são os melhores grupos de juízes talvez do planeta cara se a gente for botar a galera da CAB a galera de outras como é que fala mesmo comissões atléticas comissões atléticas pô os caras da CAB estão um passo a frente poucos resultados polêmicos com o pessoal da CAB você pode pode comparar o que a gente vê cada barbaridade mundo afora então é isso um abraço para o Rafael um abraço para a galera do LFA um abraço para essa galera boa de luta fim de semana tem chotô na sexta e sabadão tem o UFC começando a meia-noite Lewis vs Spiva então fim de semana de muito trabalho o preliminar meia-noite preliminar começa a meia-noite credo de cair o cu da bunda é brincadeira parabéns André não mas olha só olha o lado bom eu vou me fuder lá narrando beleza madrugada dentro mas para você amigo e amiga que estão ouvindo a gente vocês tem o Fight Pass não tem? então só botar o relógio para te despertar de manhãzinha acordou não entra na internet não vê resultado de nada vai lá e assiste o evento vai estar todo disponível no Fight Pass então também já vem direto da balada já vem virar toma um remedinho daquele para o figo lá o top é toma um doping de fígado aí pô e foda-se vai assistir se for acordar cedo 5 e meia 6 horas da manhã vai estar na hora da luta principal então você já pegue ao vivo fala com a gente esse é uma que vai melhorar muito a minha vida esse esquema do Fight Pass de ter o evento ali na íntegra em qualquer momento porque eu sou uma pessoa que durmo cedo então eu tenho dificuldade de antigamente eu virava madrugada mas hoje eu tenho muita dificuldade então às vezes eu acordava cedo no dia seguinte na plataforma lá do combate não tinha luta ainda não tinham subido era um desespero e agora dá para fazer facilmente de acordar cedinho ver a luta e fazer a resenha mas é isso então um abraço a todos a vocês lembrando que vocês podem escutar no Google Podcast no Apple Podcast no Spotify e os membros quinta-feira tem esse quadro novo sobre bastidores que vivemos no meio do MMA quase uma década mais de uma década cobrindo o esporte tchau tchau queridos e até a próxima e é tudo over e é tudo e é tudo